Chamamos ao palco a Banda de Congo Panela de Barro de Goiabeiras. A Banda de Congo Panela de Barro foi fundada em 1938 com o nome de Banda de Congo de Goiabeiras. Na década de 1980, passou a ser coordenada por Arnaldo Gomes Ribeiro, proprietário da fábrica de panelas do bairro de barro em Goiabeiras. Em 2001, a Banda foi revitalizada pela historiadora e paneleira Jamilda Alves Rodrigues, nascida em Goiabeiras e servidora do IFES Campos Vitória. A tradição popular da Banda refere-se às festas para São Benedito e, em alguns lugares, alguns locais, também a São Sebastião, São Pedro e Nossa Senhora da Penha. As manifestações religiosas variam de acordo com a região. A celebração tem características próprias em cada local, mas está sempre associada a um naufrágio ocorrido no litoral capixaba, quando um grupo de escravos se salvou agarrado a um mastro que tinha uma imagem de São Benedito. Eu deixo vocês com muita alegria, com muita energia, com a banda de Congo, Panela de Barro de Goiabeiras. Boa noite para todos e para todas. Meu nome é Jamilda Bento, sou filha de paneleira e não nego o meu natural. Eu sou filha da cobra verde e neta da cobra coral. Então, meu povo, todos têm uma ligação direta com as paneleiras de Goiabeiras Velha, uma comunidade tradicional que fica bem próxima à Universidade Federal do Espírito Santo. E, assim, somos filhos, netos e bisnetos de paneleiras. E, de vez em quando, a gente canta um Congo em homenagem a São Benedito, a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Penha, etc. Com vocês, Banda de Congo, Panela de Barro de Goiabeiras Velha. É o Congo da União, ei, ah, o Congo de Goiabeiras. São Benedito, São, e a Virgem da Conceição, ei, ah, o Congo de Goiabeiras. São Benedito, São, e a Virgem da Conceição, ei, ah, o Congo de Goiabeiras. São Benedito, São, e a Virgem da Conceição, ei, ah, o Congo de Goiabeiras. São Benedito, São, e a Virgem da Conceição, ei, ah, o Congo de Goiabeiras. A CIDADE NO BRASIL 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 não posso conhecer, é a nossa casaca de cabeça esculpida. Segundo o Reza Lenda, o único estado que tem, essa casaca dessa forma é a nossa. Alguns estudos fazem, sim, a origem, a invenção desse instrumento de percussão vindo dos nossos indígenas. Nós, em Weberas, também, nós temos uma ascendência indígena. Nós somos afroameríndios, somos paneleiros, aprendemos a fazer parada de barro com os indígenas. Já foi aprovado aí pelo perótipo, por vários estudiosos. Mas, em África, nós tínhamos um instrumento parecido, que se chamava de macumba. Era algo bem próximo da casaca, só que não tinha a cabeça esculpida. E aí, quem tocava é chamado de macumbeiro. Por isso, hoje, algumas religiões de matriz africanas, quem é adepto, quem professa, fecha mais macumbeiro. Porque o pessoal, os africanos tocavam na roda. Enfim. E o tambor, a Maria das Civilizações conhece o tambor, né? O tambor é universal. E alguns dos nossos tambores, feitos de oco de pau, foram feitos pelos índios de Caíras Velha. Então, os afro-meninos estão aqui com vocês. E o primeiro patrimônio cultural e material, registrado no livro dos saberes do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi ofício das paneleiras de Goiabeiras Velha. Então, isso caiu no anem, hein? Valeu. Vamos lá, panela de barro. O tambor tá me chamando, tá? O tambor tá irá se matar Chama a gente longe, tambor 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 Mas o tambor tá me chamando, tá? O tambor tá irá se matar 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 Música 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 Então, gente, sendo filha de paneleira, mas tendo tido a oportunidade de... Também ser cria da Universidade Federal do Espírito Santo e observava, quando criança e adolescente, como a escola tratava os saberes e fazeres das nossas paneleiras. E, de certa forma, isso mudou um pouco. A gente tem que trabalhar mais para que mude. E aí, a Dulce Mate me trouxe uma grada satisfação, porque eu sempre via a ciência no ofício das paneleiras. A fricção da panela, que é o seixo do rio, na panela seca aqui, eu lisava pra caramba. A fricção também, a reação que tinha do tanino na panela em brasa. E eu sei a quentura da fogueira, porque eu sou paneleira, sou filha. Olha, minha mãe tá aqui, dona Janete, 77 anos, e faz panela dentro dos sete. E eu conseguia ver, falei, gente, por que que eles só não chamam na época do folclore? Ah, não dá pra ir não, tá? É complicado essa questão de folclorizar o saber fazer de uma comunidade tradicional. E aí, graças a Deus, que as coisas começaram a mudar, não só na Dulce Mate, que no Instituto Federal, estou aqui há 23 anos, mas outras pessoas começaram a falar desses saberes e fazeres, observando a cientificidade que existe nesse saber fazer. E isso é bacana. O científico bebe no popular e vice-versa. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Bom, o bônus para a Lila Bar vai continuar mais um pouquinho. Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Perdi, perdi para nunca mais achar Meu anel de ouro que papai me deu Adeus ouro preto, as aversa Ou Filadélfia é bom comércio Eu passei em Aimorés Ou minha mãe que me protege Que eu te dou cinco mil réis Pro 25 te dou 10 Os cabelos da morena Os cabelos da morena Os cabelos da morena Ai morena, adeus ouro preto às avessa, ô Filadélfia é bom comércio, eu passei em caimores, ô minha mãe que me protege, que eu te dou cinco mil réis, promete cinco, eu te dou dez, o cabelo da morena. Eu te dou dez, o cabelo da morena, adeus ouro preto às avessa, ô Filadélfia é bom comércio, sas deus ouro preto às avessa, ô Filadélfia é A CIDADE NO BRASIL 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 Para impermeabilizá-las E respeitando a maturação Dessas cascas O Magno está lá Lindo Diferentemente de algumas empresas Olha o pau preto aí, gente Segura Apresentando os artistas aqui Nossa porta-bandeira Dona Maria Da Vitória Dona Norita Levanta o braço, gente Dona Ilza Minha pró-geridora Dona Janete Dona Sandra Rodrigues Dona Jacobina Cerut Dona Janete Gomes Aqui o nosso minho O Francisco Carlos Quer dar? Tem mais de 57 quem foi o Francisco Carlos Luiz Augusto Mauro Ribeiro João Lucidado Ademilson Rodrigues Geraldo Fernandes Ismar, nosso querido baixinho Nosso dredo aqui Nosso Bob Marlen Nosso querido Marcos Pereira E nosso mestre Vinícius Loureto Então, qual é esse aí? É branco? É negro? Vem, pode chegar É devoção sobreendida Vai Muito obrigado, Sineguezada A graça do ouvido pelo convite Bom simpósio para todos vocês, meus colegas Aí da área das ciências Valeu, muito obrigado Obrigada Obrigado Obrigado.